Desde as origens do cinema, a figura de Cristo vem sendo representada de diversas formas por diversos cineastas. Alguns filmes serão mais fiéis aos evangelhos, outros irão por uma abordagem mais livre ou até mais provocativa. Mas é interessante pensar como vários cineastas tendem a abordar essa mesma história, essa mesma figura, a partir da sua visão pessoal e de como isso se reflete em escolhas formais, em escolhas estéticas. Mesmo que vários filmes sobre Cristo partam de cenas semelhantes, existe uma variação nessa representação que é sempre muito instigante. Existem modos distintos de filmar Cristo, de representar Cristo, e cada um desses modos apresenta possibilidades e interesses específicos. Eu quero refletir sobre alguns desses filmes, principalmente a partir desse ponto de vista da representação dessa figura. Eu não vou julgar a fidelidade histórica e religiosa das obras e nem vou fazer uma análise religiosa. Quero pensar mesmo nas diversas possibilidades estéticas, nas diversas experiências que tais abordagens trazem de uma figura e de ensinamentos que, querendo ou não, foram definitivos para o mundo. Você não precisa ser um cristão para admirar a figura de Cristo. O próprio Pasolini, que se definiu já como ateu ou como um católico revolucionário, fez um dos melhores filmes sobre Cristo que existe. Um filme que até hoje é elogiado por pessoas católicas e até por publicações católicas. Eu quero comentar de forma cronológica sobre alguns desses filmes, sobre os que eu acho mais interessantes e também alguns dos que são mais relevantes para o cinema. Vamos começar pelo O Rei dos Reis, do Cício B. de Mille. É um filme que narra alguns dos últimos dias de Jesus antes da crucificação. Ele não é uma biografia, não conta a história inteira de Cristo desde a infância e também não se foca apenas na paixão, apenas na crucificação em momentos anteriores a isso. Ele começa já com Jesus aparentemente na idade em que foi crucificado, mostra alguns eventos e milagres narrados nos evangelhos e aí a partir da metade mais ou menos ele mostra sim os eventos da paixão. Eu acho que esse filme é um dos mais subestimados do De Mille. O De Mille ficou muito famoso pelos seus épicos e pelos seus filmes bíblicos, mas esse é um dos menos falados. Eu gosto muito como o De Mille relaciona várias convenções clássicas dos americanos com um aspecto mais transcendental dos elementos da cena. É uma adaptação que realmente tenta evidenciar esse lado sobrenatural da figura de Jesus. Ele mostra alguns milagres, a sua figura está quase sempre mais iluminada do que os outros e o De Mille evidencia sempre um aspecto mais simbólico, um aspecto mais sagrado de elementos que estão em cena. Ele vai usar efeitos de luz, vai usar fusões na montagem para evidenciar um aspecto mais sagrado ou até profano em alguns casos. A primeira vez que Cristo aparece no filme já é curando um garoto cego. Ele já é apresentado como essa figura de outro mundo logo no começo. Mas é interessante como o De Mille consegue equilibrar isso, equilibrar esse lado mais místico com elementos daquele naturalismo hollywoodiano clássico que se formava nessa época. Equilibra isso com um aspecto, equilibra o aspecto místico com um aspecto mais, digamos, orgânico dessa geração clássica de Hollywood. Ainda que existam efeitos de luz e outros efeitos mais estilizados, a construção das cenas é bem tradicional, bem rigorosa e localiza o espectador muito bem em tudo. Mesmo em momentos mais caóticos, ele vai preservar esse rigor e essa clareza. Por exemplo, a cena em que Cristo é capturado e Pedro nega Jesus três vezes se passa em um momento tumultuado. Porém, esses três momentos, essas três negações são muito bem marcadas para a decupagem e montagem do filme. Existe ali uma alternância entre a figura de Pedro e de Jesus, uma lógica de plano e contraplano, mesmo em um momento muito conturbado como esse que parte de uma convenção bastante clássica. Os americanos vão se utilizar muito dessa convergência mais natural entre plano e contraplano para construir o seu apelo dramático. Ele também tem alguns elementos narrativos um pouco mais óbvios, mais evidentes, que vão dialogar com uma tradição mais dramática. O Judas, por exemplo, é colocado quase que como um vilão desde o início. A própria atuação do Joseph Childkraut vai para um lado meio caricato, meio vilanesco até em algum sentido. Então, eles já colocam Judas como um possível antagonista desde o início para ter um apelo a mais. Aqui, o Judas não é alguém com tanta ambiguidade. Outro aspecto bem interessante dessa obra é que ele possui duas cenas que foram filmadas com cores. A cena inicial e a final foram filmadas usando o processo de duas cores da Technicolor. Não era ainda o processo de três tiras da Technicolor que ficou famoso nos anos 30, com o Mágico de Oz e outros filmes. Era um outro processo ainda mais rudimentar. Inclusive, o uso da cor na cena final torna a ressurreição ainda mais impactante, ainda mais até mística de algum modo. Apesar de ser um filme com aspectos bem grandiosos, quando mostra o tempo e outros ambientes, apesar de ter esse lado épico, a força dele, pelo menos na minha visão, está em cenas um pouco mais simples, principalmente em como o diretor vai lidar com essa imagem sagrada a partir de convenções de cena, de regras de cena mais clássicas. Então, no geral, é uma representação que irá se focar em um lado mais dramático e também em um lado mais transcendental e simbólico de Cristo, a partir de escolhas clássicas, escolhas totalmente compatíveis com aquele momento histórico dos anos 20, nos Estados Unidos. Já um trabalho como o Evangelho segundo o São Mateus, do Pasolini, vai para um lado oposto. O Pasolini tem uma visão muito mais materialista, muito mais realista e usa várias escolhas modernas de linguagem que são compatíveis com a Europa dos anos 60. Esse filme narra toda a vida de Cristo, tendo como base o texto direto do Evangelho de Mateus. começa com a Maria grávida, mostra os três reis magos presenteando a criança, mostra a família fugindo para o Egito, mostra os ensinamentos de Cristo com os primeiros apóstolos até a sua perseguição e a sua crucificação. O que chama atenção nessa abordagem do Pasolini, ainda mais se a gente comparar ela com a abordagem do Cécio Bidemille ou com a abordagem mais clássica, é que ele possui um estilo muito mais realista, mais documental, possui um processo muito mais moderno. O Pasolini filmou em locações reais no sul da Itália, os ambientes possuem uma presença mais crua, mais física, mais material, que é muito impactante. Ele também filmou com atores amadores. O Jesus dele era um estudante universitário que ele encontrou um dia e gostou da expressão do cara. E mesmo a abordagem dramática é mais sóbria, não é tão dramático assim o filme. É um filme até com cenas rápidas e sem atuações muito exageradas ou dramáticas. Até existe sim um tom um pouco mais solene, um respeito muito grande pelo que se fala. É um filme em que a palavra é extremamente importante, mas essa palavra, essa presença impactante da palavra não acontece por vias muito dramatizadas. O Jesus dele fala quase que sempre em um mesmo tom, justamente para que a importância recaia sobre as palavras, sobre o que significam e não tanto sobre o modo em que ela é dita. O trabalho busca enfatizar muito um aspecto literário do evangelho, um aspecto lírico que já é do evangelho. O Pasolini, no geral, está bastante interessado em enfatizar o discurso de Cristo e até a natureza política e social de tal discurso. Ele quer enfatizar mais isso do que os aspectos sobrenaturais. Então, não é aquele Cristo mais místico, mais sobrenatural do Demille. É o Cristo como um homem radical. A figura dele terá sim um destaque, já que ele sempre sabe o que falar, já que ele domina totalmente a oratória. Nesse ponto, ele não é um homem comum, mas a sua caracterização é a de um homem comum. Está levando outras ideias para as pessoas, novas ideias para as pessoas. O filme até evita se focar muito em aspectos mais sobrenaturais para evidenciar esse outro lado. Ele vai sim mostrar isso, vai mostrar milagres, vai mostrar Cristo andando sobre as águas. Mas isso é muito pontual e quando mostra é a partir dessa abordagem é bastante realista. Não usa grandes efeitos de luz ou qualquer outro efeito para reforçar esse aspecto sobrenatural. E, em termos de decupagem, ele também possui uma abordagem mais livre. Em várias cenas, ele, por exemplo, vai usar uma câmera na mão, uma câmera mais documental. Quando Cristo, por exemplo, é julgado pelos sacerdotes no templo, tudo é filmado do ponto de vista de alguém observando aquilo. Como se a câmera fosse só mais um ali, só mais alguém na multidão que olha aquilo com curiosidade. A câmera simula muito bem esse ponto de vista bastante realista. E mesmo quando a decupagem é mais rígida, ele usa closes com um ângulo frontal que reforça uma expressão mais verossímil dos personagens. Ele usa um ângulo de frente que reforça as marcas de expressões dos personagens. Alguns closes até deixam a imagem, mas é bidimensional devido a esse ângulo, o que remete até a uma ideia de pintura, de ícone bidimensional sem muito volume. O Cristo dele, a caracterização desse Cristo, até lembra um Cristo, na verdade, mais bizantino. Um Cristo representado em pinturas sem uma ideia de volume. Então, de modo geral, é um trabalho que se foca muito no poder do discurso, da palavra desse evangelho específico. O filme não tem nem narrador como alguns outros têm. É só o texto direto do evangelho e nessa abordagem bem mais realista em vários sentidos. Se foca também nessa abordagem bem realista. Na verdade, até o fato do Pasolini escolher esse evangelho vai reforçar um pouco essas ideias. Porque esse evangelho é menos místico do que outros evangelhos, do que, por exemplo, o evangelho de João. E acho que o próprio Pasolini já disse que resolveu adaptar esse evangelho justamente porque se fascinou pela qualidade literária dele. Então, a gente percebe, desde o início, a natureza mais literária. A importância que ele dá para esse aspecto da palavra nesse filme. Outra representação de Cristo que, na verdade, lembra muito a do Pasolini no seu realismo, Mas chega nisso, de modo mais, eu diria, rigoroso, é o filme O Messias, do Roberto Rossellini. O filme começa na época do Antigo Testamento. Fala da peregrinação de 40 anos do povo de Israel. Mostra o primeiro rei do antigo reino de Israel até a ocupação romana. Mostra Cristo criança, depois passa a narrar ele já adulto e alguns dos eventos principais da sua vida até a sua crucificação. Tudo isso com uma certa liberdade em adaptar. É uma adaptação bastante livre nesse aspecto dos eventos. Esse filme lembra o filme do Pasolini no sentido de não ser tão dramático, não ter tantos apelos ou efeitos dramáticos. Nesse ponto, ele é um trabalho mais sóbrio que remete ao longa do Pasolini. Mas, enquanto o longo do Pasolini é bem mais fragmentado, o do Rossellini tem cenas mais lentas e tem uma atmosfera que, de fato, insere o espectador em um ritmo cotidiano, em um ritmo mais próximo das ações em cena. É um filme que mostra aqueles eventos como se fossem eventos, entre aspas, mais corriqueiros. Claro que não eram eventos banais ou corriqueiros, mas o modo que o Rossellini filma essa presença de Cristo, o modo que ele filma a última ceia, ou como filma eventos bem relevantes da sua vida, possui um aspecto muito singelo. Nada é filmado como se fosse um grande evento. Nenhuma ação é muito marcada. Nenhuma fala é muito marcada. Parece que tudo faz parte de um cotidiano que, depois, com o tempo, com a história, veio a se tornar mais épico. Até o modo que o Jesus do Rossellini fala é menos solene, é mais natural, parece mais uma conversa do que uma pregação, ou do que algo mais impositivo. Tem uma cena em que ele fala, por exemplo, enquanto conserta ali um barco. Ele fala em um tom mais cotidiano, enquanto faz ali uma ação cotidiana, como qualquer um que está ali em cena. O filme todo passa muito essa ideia de semelhança, de que todos são iguais. Até a forma que o Rossellini filma, a maneira que decupa os planos, passa essa ideia de semelhança, de que todos são iguais, de que ninguém é o centro de tudo. O Rossellini usa muito bem uma lente zoom na câmera para se aproximar dos personagens, ou se aproximar das ações, e aí passeia com a câmera pelos personagens, passeia com a câmera pela cena, pelas ações, pelos espaços, sem definir muito bem um centro dessa ação que está em cena. A câmera nunca define muito bem o que é mais importante e o que é menos importante. Ela fica ali flutuando naquele espaço enquanto observa tudo. Até lembra um pouco a abordagem de um cineasta contemporâneo, como, por exemplo, o Ho Sial-Sien, que nunca define um núcleo da cena e vai passeando com a sua câmera por situações cotidianas, e tais situações possuem uma espécie de fascinação, de encantamento justamente por serem tão singelas, por serem tão cotidianas. Você realmente sente essa presença, é inserido naquele cotidiano. Ele faz isso muito bem usando o zoom e as panorâmicas dessa forma. E também usa muito bem alguns planos mais abertos, alguns planos gerais, que além de registrar muito bem o ambiente externo, a locação real, a força do ambiente externo, já é algo muito importante para o Rossellini de modo geral em vários dos seus filmes. Então, além desses planos abertos registrarem muito bem os ambientes, as locações, eles também mostram os personagens de modo mais uniforme. Em alguns planos, você até demora um pouco para localizar Jesus entre os apóstolos ou entre as outras pessoas, porque todos são filmados da mesma forma. E todos estão ali integrados naquela paisagem e naquela comunidade de modo muito uniforme. Então, é outra escolha estética que também enfatiza muito essa ideia de semelhança, de semelhança de Cristo perante os outros ou de semelhança, no geral, entre todos que estão ali. É totalmente o oposto do Cristo mais iluminado e destacado do Cícil de Emílio. E também é um filme que não vai se focar tanto nos aspectos dos milagres e de outros elementos sobrenaturais. Nesse ponto, é um Jesus talvez até mais materialista, entre aspas, do que o Jesus do Pasolini. É um Jesus que se expressa muito mais na materialidade das coisas, na realidade propriamente das coisas. E é interessante que isso, essa abordagem mais material e realista, remete muito ao Francisco Arauto de Deus, outro longa do Rossellini, um longa sobre o São Francisco. É um trabalho que intui toda a fé do santo através dessa relação com a matéria, com a natureza. Na verdade, muito do cinema desse diretor, do Rossellini, já nos passa essa ideia de algo sagrado, de algo místico que já se encontra na predisposição do mundo, já se encontra no mundo como ele é. O Luiz Carlos Oliveira Jr. fala muito bem sobre isso no livro dele de Misenciani, quando analisa o Roberto Rossellini. Em vários dos seus filmes, o Rossellini evidencia um mistério que já está na matéria do mundo. E esse filme dele evidencia também isso muito bem. Lançado no final dos anos 80, o Última Tentação de Cristo é uma das representações mais polêmicas de Cristo no cinema. O longa é baseado no livro do Nikos Kazatsky e, apesar de mostrar, sim, eventos narrados nos evangelhos, é um trabalho que se dá várias liberdades e apresenta um Cristo mais humano e, principalmente, um Cristo que está dividido entre uma natureza carnal e uma natureza espiritual. não é aquele Cristo como uma figura intocável ou uma figura sem falhas. É um Cristo que passa por fases de insegurança, que duvida da sua própria vocação, que deve lutar contra tentações. Mas, apesar de tudo, apesar da obra, até propor ali uma espécie de realidade paralela em que Cristo se casou com a Maria Madalena e tem filhos com ela e vive como um homem comum, apesar de ele ter um lado que pode soar blasfêmico, apesar disso, o final do filme será, na verdade, bastante fiel a uma certa moral cristã, moral católica. Toda essa outra realidade que Cristo cai, no fim das contas, é só mais uma tentação do diabo e no final do filme ele cumpre o seu papel. Ele é crucificado e se sacrifica pela humanidade. Na verdade, o tema desse filme, o tema mais pessoal dele, está presente em várias outras obras do Scorsese. os seus filmes iniciais possuem personagens católicos que se encontram em crise devido à vida cotidiana, à vida prática que levam em oposição às suas crenças. É interessante como o Scorsese utiliza do tema religioso nos seus filmes nunca como algo meramente apelativo, mas como algo que faz parte de um questionamento pessoal que vai até para outras áreas. O Jonathan Rosenbaum até fala que o Scorsese usa a religião muito mais para dramatizar temas seculares, assuntos universais até e não tanto para explorar a religião propriamente. claro que ele vai sim explorar a religião de algum modo, mas terá sempre ali um aspecto íntimo e pessoal. No caso dessa obra ele faz um trabalho religioso mais que é muito mais sobre Cristo como um homem com as falhas e inseguranças de um homem comum. Esteticamente falando é interessante como o longa tem um aspecto meio teatral na atuação e até em como representa algumas ações a atuação é bem marcada e até um pouco exagerada até quando Cristo passa por crises ou quando tem ali um desespero mais humano quando passa ali por uma crise muito humana a atuação também é exagerada é quase teatral então as cenas são construídas com um tom mais elevado e não tão natural mas estilisticamente falando o filme tem um aspecto mais realista a fotografia é até um pouco estilizada em alguns momentos mas na grande parte das cenas a fotografia tem um aspecto muito mais cru às vezes o Scorsese até usa câmera na mão uma câmera mais documental e a textura da imagem é muito pouco trabalhada você percebe que eles filmaram muita coisa com luz natural e mantiveram esse aspecto aí natural dos ambientes então é interessante como é uma abordagem entre aspas teatral no seu tom mas realista na sua abordagem visual e é uma coisa que até vai dialogar um pouco com essa ideia de santidade e banalidade de mundo transcendental e mundo real também é um filme um pouco mais minimalista na sua caracterização dos espaços em toda a sua produção não é como o longa do Demille que tinha aquele senso de escala mais épico e mostrava ali o templo muito imponente e os ambientes com muitas pessoas aqui os cenários são mais vazios são mais simples possuem menos pessoas e a câmera quase sempre está muito mais próxima dessas ações não é uma câmera com aquele senso de escala grandioso é uma câmera muito mais próxima de tudo e que mostra menos coisas a própria cena ali da Via Cruzes de Cristo carregando a cruz é bem simples é filmada de modo bem próximo do elenco esse minimalismo essa aí economia do filme se deve muito também ao seu baixo orçamento apesar dele ser produzido pela Universal ele foi filmado com orçamento relativamente baixo e em pouco tempo então ele foi filmado quase que como um filme independente esse minimalismo provavelmente se deve a isso ao fato do longa não ser uma grande produção mas o Scorsese se apropria muito bem de tais limitações já que ele mesmo veio de um cenário independente e esse aspecto mais cru da imagem esse aspecto mais espontâneo casa muito bem com toda a sua proposta anteriormente na real esse filme iria ser filmado pela Paramount com um orçamento maior mas a produção foi cancelada devido a protestos e pressões de grupos religiosos de aí alguns anos depois ele conseguiu o Scorsese conseguiu fazer o filme com a Universal eu acho que apesar do filme ter esse lado polêmico e controverso é um filme muito católico sim ao seu modo principalmente porque no fundo é um filme sobre o sacrifício ainda é um filme sobre o sacrifício no final do filme quando Jesus já teve seus filhos e envelheceu Judas reencontra Jesus como um homem comum se decepciona com aquilo e fala para ele reagir para ele aceitar o seu destino para ele ter coragem e ir lá morrer na cruz como tem que ser apesar de Cristo cair nessa tentação como qualquer um pode cair no final ele faz a coisa certa crucificado e morre por todos nós nunca é tarde para você agir de modo certo fazer a coisa certa a coisa certa a salvação ainda estará esperando por você acho que ele tem essa mensagem bem clara no final que é uma mensagem bastante católica bastante ligada aos evangelhos então apesar de não ser um filme baseado diretamente nos evangelhos apesar de ser baseado em um romance em um livro apesar de mostrar essa imagem mais ambígua de Cristo e até ter cenas que podem soar blasfêmicas é um trabalho extremamente católico no fim das contas o modo que ele chega nisso o modo que ele chega nessa conclusão final nessa moral final pode não ser religioso pode ferir dogmas católicos mas a moral final é essa e como eu disse mesmo os momentos anticatólicos são momentos que foram forjados pelo demônio foram tentações do demônio que Cristo caiu mas que depois se arrependeu e consumou o seu sacrifício final outro filme que também não é baseado nos evangelhos na verdade nem é um filme sobre a estrada de Cristo mas é um trabalho contemporâneo que representa Cristo e lida com temas ligados a sua figura é o Jesus de Montreal do Denis Arcan ele se passa no tempo presente do seu lançamento se passa nos anos 80 e mostra um grupo de atores que montam uma encenação da paixão de Cristo para uma igreja para uma igreja uma encenação mais contemporânea que mostra outros lados de Cristo também e paralelamente a isso a vida dos atores da peça começa a se misturar com quem eles representam dentro da peça da paixão o ator que interpreta Jesus na peça é um cara misterioso e muito pacífico que passa a ser perseguido porque defendeu uma atriz que interpreta na peça a Maria Madalena quando ele vai defender ela em um set de um comercial ele destrói todos os equipamentos como se fosse Cristo destruindo as barracas dos comerciantes no templo mesmo que o filme não siga o evangelho ele refaz de algum jeito momentos do evangelho de modo sugestivo em aspectos da vida contemporânea desses atores dentro do filme no final do filme ele sugere até uma analogia com os milagres de Cristo mas através de acontecimentos médicos e científicos que não são milagres mas nascem de uma noção de amor ao próximo então não é um filme exatamente sobre Cristo mas ele propõe sim uma representação de Cristo no caso uma totalmente contemporânea mas mesmo assim mesmo que boa parte do filme se passe em tempos presentes se passe ali no tempo contemporâneo ele mostra muito a encenação da paixão e é uma encenação boa é uma encenação séria então várias cenas que nós vemos nos filmes sobre Cristo se repetem aqui na forma dessa peça dentro do próprio filme esteticamente falando a abordagem do Denis Arkan é um pouco mais convencional ele tem uma decupagem que enfatiza muito a presença dos atores a presença do elenco o cinema dele no geral é um cinema que enfatiza essa presença e essa interação entre as pessoas é um diretor que também lida com comédia então essa clareza no modo em que decupa as cenas e o fato de enfatizar a interação entre o elenco ajuda muito também a comédia a funcionar no final do filme na medida em que essas analogias entre os evangelhos e a realidade se tornam mais fortes essa abordagem formal fica um pouco mais rigorosa tem por exemplo uma cena em uma estação de metrô em que o ator que interpreta Jesus está delirando devido a um acidente que sofreu e a posição dos personagens ali é bem mais marcada e a cena tem um aspecto mais teatral é um diretor também bastante interessado no lado pessoal dos seus personagens no lado íntimo dos seus personagens apesar dessas analogias aos evangelhos serem bem presentes no final e até definirem um final mais trágico para o filme ele também se foca muito na vida privada dos protagonistas e em dilemas mais terrenos dilemas mais cotidianos que cada um deles possui não é um trabalho religioso você não sente essa abordagem religiosa como dá para sentir nos filmes do Scorsese do De Mille e do Mel Gibson que vou comentar daqui a pouco o diretor provavelmente não é católico a abordagem dele pelo menos não passa essa ideia mas é interessante como ele subverte essas ideias de representações de Cristo como mesmo não sendo um filme religioso ele aproxima ideias do evangelho para uma realidade dele e das pessoas que conhece quase todos os personagens são atores fazem parte desse meio que o diretor conhece vivem dramas relacionados também a esse meio apesar de não ser um trabalho católico e até de ter uma visão levemente crítica a igreja ele ainda aproxima ensinamentos do evangelho a um cotidiano contemporâneo e mostra Cristo de modo bem particular e bem pessoal agora para terminar eu quero falar sobre um filme que provavelmente é o filme mais famoso sobre esse tema que é o paixão de Cristo do Mel Gibson é um trabalho bastante fiel aos evangelhos que se foca especificamente na paixão nas últimas horas de Cristo até a crucificação e tem alguns flashbacks de eventos mais marcantes e simbólicos da sua trajetória além dos altecimentos serem fiéis a caracterização do filme também busca um realismo maior ele é falado em aramaico latim e hebraico na verdade o Gibson nem queria que o longa fosse legendado para que tudo mantivesse uma pureza maior e também porque segundo ele nós já sabemos o que todos falam já conhecemos essa história mas no final o trabalho acabou sendo sim legendado além de ter os seus eventos baseados de modo muito fiel nos evangelhos esse longa também é inspirado em visões e relatos de místicos católicos sobre a paixão como por exemplo nos relatos da Ana Catarina Emelich uma freira agostiniana e mística que tinha visões detalhistas minuciosas e vívidas da paixão os relatos dessas visões geram debates mas o filme tira vários dos seus detalhes disso também e de modo geral é um filme totalmente baseado em apelos visuais esse filme é totalmente o oposto do filme de Cristo do Pasolini enquanto o Pasolini tinha ali uma abordagem mais realista que priorizava o discurso a palavra os ensinamentos de Cristo esse é um trabalho mais maneirista mais estilizado e muito mais baseado no impacto visual dos eventos da paixão muito mais baseado também em certas analogias simbólicas ele faz ali algumas transições na montagem que remetem aspectos simbólicos bem específicos é um trabalho muito mais baseado nessa força da imagem nesse aspecto vívido desse sofrimento do que em algo mais teórico do que no discurso ou na palavra claro que os ensinamentos de Cristo estarão presentes no filme seja em alguns flashbacks mais pontuais ou seja até em ensinamentos que ficam implícitos nas ações da paixão mas o foco do Mel Gibson é fazer uma obra com uma força muito visual a própria religião o catolicismo é uma religião muito visual é uma religião que possui muitos símbolos muitas representações pictóricas e tridimensionais muitos quadros muitos quadros e esculturas e que possui também um imaginário cheio de santos e místicos que tem visões então eu acho que a questão do Mel Gibson é apelar mais para esse lado e consequentemente para o lado mais gráfico desse sofrimento como ele tem inspirações nessas visões a paixão aqui é mostrada como se fosse quase que um pesadelo o que se passa em cena é muito realista Jesus sofre muito tem muito sangue ali em tudo mas o modo que ele coloca a Via Cruzes como um local de sofrimento sem saída possui também esse lado de um pesadelo que parece que não tem fim parece que ele nunca vai chegar na colina em Gólgota onde foi crucificado ele fica preso nesse ciclo de um sofrimento extremamente visceral e com detalhes minuciosos tem uma cena em que um guarda desloca o ombro de Cristo para crucificar o seu braço existem detalhes que inclusive vieram das visões da Ana Catarina Emmerich então toda essa violência gráfica me parece que faz muito sentido dentro da proposta de evidenciar esse sofrimento absurdo a partir de um aspecto visceral que foi inspirado também por visões místicas existe muito essa aura de um pesadelo em tudo nesse filme e mesmo segundo dados históricos as crucificações eram até mais violentas do que se retrata nos dias de hoje então o Gibson também quis ser fiel a isso até para justamente reforçar ainda mais todo o sacrifício e sofrimento enorme que Jesus passou ele quer também conscientizar as pessoas de que tal sofrimento foi maior do que geralmente se mostra e mesmo como a presença de satã em mais cenas reforça esse lado místico e de um pesadelo é um trabalho que mostra essa presença mais do que os outros e representa ela também de modo sobrenatural seguindo essa lógica bem visual do filme ele também propõe algumas transições mais simbólicas na sua montagem Cristo vê o pé com sangue do soldado romano que o está chicoteando e lembra dele lavando os pés dos discípulos mesmo que seja um romano que o está torturando ele ainda mereceria o perdão já que é isso que ensinou aos discípulos ele faz essa ligação o Gibson também faz uma montagem paralela entre a crucificação e a última ceia e quando Cristo levanta o pão na última ceia o corpo dele é levantado na cruz são cortes e analogias que reforçam dogmas católicos esse corte do pão e do corpo é uma evidência do dogma da transubstanciação de que Cristo está na hóstia durante a comunhão então é um trabalho muito focado na força dessas imagens e dessa simbologia entre aspas o discurso dele está também na sua montagem e nesses paralelos visuais uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme do Mel Gibson é como ele enfatiza a presença humana durante a paixão apesar de ele filmar em scope geralmente os planos estão preenchidos por pessoas ou por rostos ele não usa tanto o scope para fazer grandes planos abertos épicos e se foca muito nessa expressividade de todo o elenco que é outra coisa que também vai dialogar muito com essa ideia da religião ser muito visual de ser uma religião com representações fortes o rosto de Maria é muito expressivo é muito marcante os closes em scope reforçam muito esse lado se a gente fosse classificar esse longa dá pra dizer que ele segue uma abordagem um pouco mais clássico um pouco mais clássica ele tem uma decupagem mais clássica e uma caracterização que segue as convenções daquele naturalismo halodiano do Sistel Bidemille mas pra além disso ele tem um aspecto mais estilizado e mais gráfico que surgem da vontade do diretor em fazer um trabalho que é visceral e místico ao mesmo tempo é um trabalho que mostra o sofrimento físico mas que também faz analogias simbólicas e tem essa aura de um pesadelo então é uma abordagem mais clássica mas com toques muito pessoais do seu diretor e dá pra dizer que é um filme religioso você percebe escolhas religiosas mesmo nessa concepção formal eu acho que o Demille o Scorsese e o Mel Gibson fazem cada um ao seu modo filmes de fato religiosos sendo que o Mel Gibson com certeza é o mais devoto de todos porque além de respeitar muito o evangelho de fazer também um trabalho falado em aramaico latim e hebraico ele integra toda essa digamos lógica visual católica na concepção formal da sua obra bom daria pra gente falar sobre vários outros filmes e várias outras representações de Cristo a ideia aqui não é fazer um apanhado geral e total disso mas sim pegar alguns casos específicos para refletir sobre a representação de Cristo no cinema e como a gente viu através desse apanhado cronológico dessa seleção cronológica aqui os diretores não irão seguir apenas tendências dos seus contextos históricos não irão apenas seguir tendências clássicas modernas ou contemporâneas mas irão se basear em aspectos próprios irão integrar aspectos dos seus estilos e até dos seus temas nessa história e nessa figura os filmes do Rossellini e do Pasolini talvez sejam os mais emblemáticos nesse ponto são filmes sobre Cristo mas são filmes que formalmente vão dialogar muito com outras obras das suas carreiras e com as suas visões de cinema do cinema em relação a essas obras mais contemporâneas ainda nós também podemos encontrar tanto uma visão desconstruída como o longa do Denis Arcand e do Scorsese são Cristos desconstruídos cada um ao seu modo a desconstrução do Scorsese inclusive é bem religiosa como também uma visão totalmente fiel como é o caso do filme do Mel Gibson independente da época os cineastas serão muito pessoais e autorais cada um ao seu modo mas é isso espero que vocês tenham gostado desse conteúdo originalmente esse é o conteúdo de duas aulas do meu curso mas eu resolvi postar aqui também no Youtube quem quiser conhecer mais dos meus cursos encontra os links aqui embaixo curtam esse vídeo compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal é importante que todos se inscrevam é importante que o canal cresça para eu continuar postando e até a próxima